JECKBOX Música Te vejo nas paredes dos hotéis Eu vivo interpretando papéis De Porto Alegre, em novembro de 99 Os amigos de infância Pedro, Lucas, Gustavo e Leandro Decidiram formar uma banda E assim nasceu a Fresno Com grandes sucessos como Alguém que te faz sorrir e uma música A banda originalmente começou Com o punk rock nacional e internacional Mas não foi bem isso que aconteceu Alguém que te faz sorrir Alguém que vai te abraçar Quando a escuridão cai Te impedindo de me enxergar Com seis álbuns de estúdio Uma penca de CDs ao vivo E vários prêmios nacionais e internacionais A banda cresceu muito no cenário musical Para comemorar seus 15 anos de carreira A banda lançou o CD e DVD 15 Anos ao Vivo Contou com vários nomes da música brasileira Como Lenine e Emicida Mas em 2016 O foco da banda foi o álbum Ciano Que foi o responsável por alavancar a carreira da banda E agora vamos contar algumas curiosidades sobre a banda Fresno Você sabia que o nome da banda era Democratas? Em 2001 eles mudaram para Fresno Porque descobriram que no Nordeste tinha uma outra banda com o mesmo nome E o que a maioria não sabe É que por mais que a banda seja gaúcha Apenas uma parte dela é do Sul A outra parte é do Nordeste Em 2008 a banda gravou o estúdio Coca-Cola Junto com o Chitãozinho Chororó e deu bem certo A mistura deu tão certo Que naquele ano eles cantaram juntos no show da Viragem Por hoje vamos ficar por aqui Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para finalizar vamos ouvir a música Acordar do álbum de 15 anos Até a próxima Até Pra eu nunca mais me ler Um só dia cinzento Pra me acordar do colar Pra me levar pra casa Um só dia cinquenta 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 A CIDADE NO BRASIL